Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, episódio mais que especial aqui com o Renato Amoedo, o famoso 3-8, que já esteve aqui no Irmãos Dias Podcast, foi um sucesso, infelizmente eu não pude estar, né Carol? Exatamente, mas eu tava. Já começando aqui, passando a bola pra Carol, a Carol tava e foi um baita sucesso, né? Baita sucesso, 3-8, eu tomei muita porrada, viu gente? Vocês ficaram com raiva de mim e tudo, mas a gente tá aqui de boa, a gente sempre... Hoje é o dia que nós vamos ver, vamos tirar as desavenças. O round sai aqui, eu só tô aqui de árbitro, mas está aqui novamente, 3-8, obrigada por você vir aqui. Minha honra. Minha honra, magnata, e aí, tá tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Já fizeram as pazes, já tá tudo certo? Rapaz, eu queria já ter ido embora desse país, os caras não deixam ir embora. Rapaz, toda vez eu acho que é a última, os caras me arrastam de novo pra podcast. Me botaram pra... Vou encontrar também o cara do... Como é? O Ipink, né? O Ipink, chama o outro, como é o nome dele? É a Virgínia. É a estética, né? É o negócio da franquia lá, dos cosméticos, não é isso? Não é, Tiago? É o Ipink, acho que é da Virgínia lá, né? É, que tem... Ele tem nos Estados Unidos a porra toda, a franquia, né? Vocês tem bilhões também? Vocês são bilionários? Não, eu ainda tô andando. Rapaz, o cara é bilionário, esses caras são bilionários. Mas vamos falar de Bitcoin, se o Bitcoin der certo, eu vou ficar bilionário aí. E o Renato, que eu sei que é defensor do Bitcoin. Aliás, antes aqui, já vamos começar, não sendo nossos parceiros, antes de começar a entrevista. A Binance hoje, parceira aqui do nosso Irmãos Dias Podcast, hoje com o Renato Amoedo, 3 oitão. É a maior casa de criptomoedas do mundo. Se você quer investir em criptomoedas, Bitcoin, nós vamos falar muito aqui com o Renato Amoedo sobre Bitcoin. A Binance hoje é um lugar muito interessante, é a maior do mundo, é segura, pode abrir sua conta lá, é gratuita. Além do Bitcoin, você vai ter outras milhares de moedas para investir lá na Binance. Lembrando que sua abertura é gratuita, o QR Code tá aqui na tela, o link de abertura na conta. Utilize o que tá aqui embaixo no Irmãos Dias Podcast, pra você ter todos os benefícios aqui do nosso canal na abertura da sua conta, tá certo? E é isso aí, né, Carol? Bitcoin que vai voar, né, pelo visto. Isso aí, não tenho mais nada pra falar, porque o André Dias já fez tudo, já falou tudo aqui pra vocês. Vai aqui na descrição, clica aí no link, viu, criatura? Comece a investir, vai devagarinho, vai na boa. Tá valendo a pena? Pra nós aqui, nós estamos comprando aos poucos. E também temos o Investidor 10. Ah, temos o Investidor 10. Você aí, criatura, tá começando a investir, quer começar do zero, ou você que já tá investindo, quer saber ações, fundos imobiliários, ativos no exterior? Nós trouxemos o nosso site, a gente usa nas nossas redes. É o Investidor 10 pra você fazer as melhores, olha lá, hein. Quer estudar, quer investir, vai lá. Investidor 10 é gratuito, né, André, não é isso? Gratuito, e também tem um consolidador de carteira muito legal pra você que tá aí com dificuldade e entender como é que tá os seus dividendos, como é que tá o percentual da sua carteira. É pra comprar, é pra vender, o consolidador, ele te fala isso muito fácil, tá? O site é gratuito, também tem o QR Code aqui na tela e o link na descrição pra você fazer acesso gratuito lá no site Investidor 10, o melhor site de estudos hoje, de ações, fundos imobiliários, ações do exterior. Corre lá, vale muito a pena. Mas é isso aí, Renato3oitão, voltou aqui no nosso Irmão Os Dias Podcast. O Renato, que é perito criminal, né, Renato? Isso, sim, senhor. Tá atuando ainda, como perito? Sim. Tá atuando como perito e também adepto e defensor do Bitcoin, morando atualmente nos Estados Unidos. Não, eu fui passear, fazer turismo, né, você afirma uma porra dessa, morando nos Estados Unidos, é uma coisa muito... Pô, já achei que você já tava milionário. Vai receber uma cartinha, rapaz, os caras tão há 10 anos lá, eu conheci o brother que tá há 12 anos, um F1, não, eu sou estudante aqui, eu não pago tributos aqui, não. Mas, olha, morando nos Estados Unidos, é uma afirmação muito forte, tá querendo criar problemas com o IRS, né, Issa? Internal Revenue Services lá, né, Issa? E lá não tem prescrição, viu? Os caras são miseráveis, viu? Lá é lá, os caras pegam pesado. Renato, já explica pra nós aqui o porquê do apelido 3-8-ão. Tem um artigo do Micepo Pesco, o Bitcoin e os Pobres, que ele disse que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, né? A questão é que o revólver pode não ser a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, mas é a coisa mais conservadora dos últimos 100 anos, não é isso? O revólver não tem trava, não é isso? O revólver tem pouca munição, mas quando você aperta, você sabe que sai. Quando eu entrei na polícia 17 anos atrás, o mundo era outro, as tecnologias de pistola eram muito inferiores das de hoje. E a pistola era muito mais cara que um revólver, então a minha primeira arma que eu peguei lá foi um revólver, um TA de 6,5 polegadas, 8-3-8, e quando eu andava com um revólver gigante, né? Qualquer delegacia que eu entrasse no local de crime, até o agente, o escrivão, o PM chegava assim, ô doutor, não posso tirar uma foto com esse revólver, não é isso? Aí eu perdi o nome e a galera só me conhecia como o 3-8-ão, não é isso? Por causa da arma, né? Ah, sim. Então tá explicado o apelido, né, Carol? Agora me conta aqui, Renato, você que é perito criminal, né? Qual crime que você pode contar assim, que cara, que te abalou, você que é um cara porreta, digamos assim, é um cara que não tem medo de nada, é um cara com uma personalidade forte, mas com certeza você deve ter visto algo aí que te abalou aí, né, nessa profissão. As situações que mais me abalaram não são de crimes. Normalmente quando uma pessoa é assassinada, ela é assassinada por uma pessoa porque ela tem alguma relação, não é isso? Sim. É a mulher do vagabundo, é o devedor do vagabundo, é disputando boca, né? Existe uma mortandade gigantesca, mas ela não tá onde a gente mora. E a gente pode ser vítima de crime, mas a maioria das pessoas que são vítimas de crime é devedor da boca e é disputa da boca, não é isso? Sim. Inclusive eu acredito que o Bitcoin vai acabar inclusive com a violência no tráfico de drogas. Quem quiser aprofundadamente ler o que eu tenho a oferecer, pode botar lá minhahonra.net, pode botar arroba r38tao no Instagram, no Twitter, vai no linktria ali que tem livro grátis, substack, tem todas as minhas ideias lá estruturadas direitinho. É isso, eu acho que as piores coisas não são crimes não, as piores coisas são acidente de veículo, porque acidente de veículo, a pessoa é inocente, você tem como não andar de carro? Exato. Porra, às vezes você chega lá, você vê mãe, pai, filhos, todo mundo na ferragem, um e no outro morrer. Nossa, é complicado. Porra, hein? Pé, tira a bebê, vive morto de parabrisa, mas é terrível, né? Meu Deus, e você tem que estar nessas situações, então? É, eu sou o cara que vai recolher o defunto, às vezes tem que esperar a pessoa morrer, não é isso? Caraca. Então você chega lá, às vezes a pessoa tá vivo ali. Já, várias vezes, já fiz oração, pai nosso, com o cara preso nas ferragens, com as tripas, tudo pra fora. Se você não quer fazer uma oração comigo e tal, já várias vezes. Caralho, tem que ter uma personalidade, tem que ter uma mentalidade muito forte, né, Renato? Você não viu lá com a lã? Não tô com uma porra forte, não? Pô, é verdade. Eu vi esse vídeo aí, você tava de boa, né? Você falou, mas você que tá falando, o que que aconteceu? Retire o que eu disse. Ele ficou bravo, rapaz. Não, ele falou aquilo, explicando aqui pra quem não sabe, né, o Alan dos Santos, que tá, o Alan dos Santos não pode nem pisar no Brasil, não é isso? E se ele me desse um tapa, um sou choco ali, ia acontecer o quê? Preso. Ele ia ser extraditado. Ele não tem visto, a família dele não tem visto, tá tudo no status, não é isso? Porque, ó, explicando, o podcast que o Renato gravou foi nos Estados Unidos, né? O Renato tava num debate ali com o Alan dos Santos, e o Alan dos Santos, em determinado momento, foi pra cima do Renato, não foi isso, Renato? Rapaz, o problema é que ele se, ele, eu acho que ele sentiu mais raiva dele do que de mim, porque ele entendeu que ele fudeu toda a família e os amigos, as pessoas que confiaram nele. Eu nem falei do Ludmilla, o Ludmilla foi ele. Ele entendeu que ela só entrou no inquérito das fake news, imediatamente depois de ter feito o Pix pra ele, não é isso? Mencionou a pessoa, então ela só se fudeu por causa disso. Ele percebeu. Quem tá dizendo é ele, não sou eu, não é isso? Exato. Eu disse que Bolsonaro era responsável porque ele é o criador do Pix, inclusive, não é segredo pra ninguém, se você pesquisar aí na internet, Drex, Drex, Drex é segredo? O Drex vai começar a funcionar no que vem. Sim, é o real digital, né? É um blockchain privado de 12 instituições, é Solidity como Ethereum, né? Isso tem os smart contracts bonitinho, o governo não, isso não é, isso é dado público. O objetivo do governo é que não haja mais dinheiro físico em 2027. Todos os auxílios sociais, tudo vai ser programado, inclusive você faz uma venda de uma casa ou de um carro, e alguém judicializa, ele vai bloquear o dinheiro de todo mundo, mesmo uma semana, 15 dias depois, se é o quinto dono, os caras vão bloquear o dinheiro, você que prove sua origem lista. E você acha isso bom ou ruim, Renato? Mas é satânico, velho. É totalitarismo econômico. Eles vão inviabilizar qualquer aspecto que existe hoje de privacidade com cédula de real. A janela de comprar alguma liberdade de ter Bitcoin, de você poder ser livre, ter algum acesso à internet no futuro, ter algum acesso à informação, tá acabando. Quem não comprar Bitcoin agora, rapaz, vai ter que ir. A única maneira de comprar Bitcoin daqui a alguns anos vai ser com sangue, velho. Vai ser muito caro, né? Você, sangue da vagina de sua filha, não é isso? Ou sangue seu de seus inimigos, não é isso? Exato. O sangue é bem caro, não é isso ou não? Não tem na Bíblia? O cara fala assim, eu sou pobre, eu não tenho nada pra dar, e dote a sua filha, então me traga sem prepúcio, não tem esse negócio? Meu Deus. Dote sem pênis de meus inimigos, tem isso na Bíblia ou não? E nós vamos falar de Bitcoin, hein? Vamos falar de Bitcoin, Renato. Nossa, ô Treze, você não acha que tem uma cri... Eu tô dando um exemplo aqui, alguma outra cripto, que pode ser que tenha uma evolução aí pro futuro, tirando o Bitcoin, que é o poderoso chefão, né? É. Não, mas a gente não acabou de falar, eu queria saber a opinião do Renato e do Alain. Não, mas peraí, deixa ele responder primeiro essa pergunta, e aí depois ele volta pra cá. Inclusive, eu dei a oportunidade de ganhar mil dólares. Inclusive, quem deu, o Renato Moicano, disse que vai bancar, se ele quiser lutar, eu luto com ele, tem problema nenhum. Mas quem que lançou esse desafio aí, Renato? Foi o Renato Moicano que ofereceu a grana, eu aceito. Renato Moicano, ele é o organizador de luta. Ele é o lutador, ele inclusive vai fazer uma luta agora em Paris, né, com um molecote que tem metade da idade dele, né? Vai ter esse desafio aí ou não? O Renato Moicano voltou, eu aceito na hora, eu tô esperando ele aceitar, não é isso ou não? Mas, Renato, você foi muito frio ali, hein, cara? Porque quando ele foi pra cima de você, eu vi o vídeo, e ele foi agressivo. Ele ficou mais aborrecido. Ele para de rir, porra, ele ficou mais aborrecido que eu ri. Agora eu nem levantei, se eu levantasse, eu escalava e ia fazer o que o Massal fez, provocar o cara. Mas o que você falou... Por que o cara da cadeirada não foi preso? O da Tena, né? Porque ele não foi preso. Se fosse o Massal dando a cadeirada, o Massal tava preso ou não tava? Ah, se bobear, tava preso, cara. Por isso que esses caras são tudo esquerdistas, eles podem tudo, não temos nada, não é isso? Vale a pena em um país que vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir em um país em que vale a pena ser vagabundo? Vocês gravaram nos Estados Unidos. Em que o esquerdista pode meter a cadeira, quebrar a costela do cara e não dar porra nenhum ao vivo, dentro de uma porra do governo, não é isso? Tinha polícia ali ou não tinha? O jornalismo nem tá falando nada. Alguém prevaricou? Você acha que ele vai ser punido? Porque o comando do cara meteu a cadeira no cara? Ele vai ser premiado, não é isso? Os policiais que não prenderam o Datena vão ser punidos ou premiados? Tinha polícia ali ou não tinha? Tinha, claro.